Esse é mais um bate-papo do Correio. O nosso convidado de hoje é o Marvin. Marvin, obrigado por vir conversar com a gente. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Então, eu quero começar sabendo como começou a sua história com a música. Em quantos anos você começou essa jornada? Então, minha história com a música começou muito cedo. Lá em casa a gente sempre ouvia os LPs de cantores brasileiros, da música preta brasileira. Sandra de Sai, Emílio Santiago, Jorge Bem, Djavan. E antes de qualquer contato com o instrumento ou com o canto, eu já tinha esse contato com a música. E com nove anos de idade, meu pai apareceu com o violão lá em casa. E aí eu me apaixonei pela música. E quando que foi essa virada de chave de eu gosto de música, eu canto, eu toco, mas eu quero seguir isso como profissão? A gente veio do Rio de Janeiro, quando eu era menino. E eu moro na Candegolândia até hoje. Morava já quando tinha essa mesma idade, quando eu ganhei o violão. E já rolava um movimento musical por lá. Tinha outros jovens que também andavam com violão, com instrumentos musicais. É uma época que houve uma explosão do pagode, uma explosão da swingueira. Então tinham vários grupinhos. E eu acabei entrando em um desses grupos. E posteriormente eu fui pra igreja evangélica. E aí foi onde eu tive vontade de cantar. Foi onde eu comecei a entender mais do canto. Estudar mais do canto, mas ainda não cantava. Me tornei baixista de uma banda, de uma bandinha que a gente tinha pra tocar numa igreja. E aí em dia o vocalista, que é um dos meus grandes amigos da vida, faltou. E aí não tinha ninguém pra cantar. E eu fui lá e aceitei o desafio. Cantei de lá pra cá. Não parei até hoje. Mandar um abraço pra ele. Agradecer essa falta aí. Esse dia aí mudou minha vida. E você vai mais pra um lado da MTV, né? Como que foi essa sua escolha no gênero? A Brasília sempre foi muito forte na arte. Mas ela passa por fases, né? E antigamente eu acho que era o rock, hoje em dia é o pagode. Como que foi essa sua escolha? Essa minha escolha foi baseada primeiramente no gosto dos meus pais. Como eu te falei anteriormente, a gente já tinha essa tradição de nos reunirmos para ouvir os LPs, né? Então a gente ouvia muita música preta brasileira. E eu me habituei, gostei. É uma sonoridade que eu ouço desde menino. Então pra mim foi bem fácil optar pela música popular brasileira. Eu chamo de música preta brasileira por causa das referências dos artistas que a gente ouvia e que eu ouço até hoje. E você lançou recentemente um EP chamado Alma Bonita. Sim. Quantas canções tem esse projeto? Como que ele foi pensado? Conta um pouco pra gente. Esse projeto é muito importante pra mim. Foi um projeto idealizado durante a pandemia. Alguma das músicas eu já havia escrito. Outras músicas nós escrevemos durante a pandemia. É um projeto com quatro músicas. Alma Bonita, Vem Cá, que é a continuação de Alma Bonita. Linda e Calma. Duas delas tem collabs com N. Joe, que é um primo meu do Rio de Janeiro. Tiago Jamelão, que é um grande artista. Moro em São Paulo, já moro em Brasília. Mas é um grande artista do Brasil. Acompanho o Emicida. E é um projeto mais importante ainda, porque ele foi financiado pela minha fanbase. E a galera me ajudou bastante na construção disso daí. A pagar mesmo financeiramente, através do Insta. Então é um projeto bem bacana. O videoclipe foi gravado aqui em Brasília, na Chapada Imperial. Contou com a participação da lindíssima Sara Fonseca. Então é um projeto que eu tenho muito carinho. Produzido pelo meu irmão, Tojo Henrique, que tá aqui do meu ladinho. E você falou que ele foi, parte dele foi feito na pandemia, né? Como que foi a pandemia pra você? Porque a pandemia foi um momento que as pessoas, elas se viram muito necessitadas de arte. Mas os artistas não podiam estar perto das pessoas, né? Então tinha que fazer arte de longe e tudo mais. Como que foi a pandemia pra você? E como que é, tá podendo agora retornar pros altos? A princípio foi assustador, né? É algo que duraria alguns dias. Durou dois anos. Foi muito complicado, porque a gente não sabia o que fazer. Abria, fechava, a gente tentava trabalhar, não conseguia. Aí os bares abriam, a gente tentava, ia lá, ganhava uma grana, depois fechava de novo. Então uma super insegurança. Mas a gente conseguiu. Tocamos em sacadas de prédio, fiz serenata, fiz live. A fanbase deu uma força mesmo nesse momento. A gente fazia, rolou o pique solidário. Rolou esse lance que foi algo super natural também pra formação desse trabalho, que foi o Alma Bonita. Então tiveram seu ônus e seu bônus, né? Assim, não foi de todo ruim, não. Óbvio que tivemos muitas perdas. No sentido da doença, foi muito grave, muito sério. Mas no sentido artístico, apesar de desesperador, a gente conseguiu achar alguns subterfúgios. E isso foi bacana. Você conseguir se reinventar. E de focar no futuro, né? Então foi um álbum que a gente tava louco pra fazer alguma coisa. E tivemos essa possibilidade de fazer, e ainda mais com a ajuda do público. A gente tem as plataformas digitais que aproximam a gente das pessoas na pandemia. Acho que isso foi muito importante. Como que você enxerga, assim, pra você? Qual que é o papel das novas plataformas digitais? Quando você faz música, você pensa em, tipo, coisa pra viralizar? Tipo, toca? Tá um pouquinho em alta hoje em dia? Ou você prefere ir pra outro lado? Eu prefiro ir pra outro rumo, assim. Eu acho que tem outras músicas que partem desse princípio de viralizar. A gente sempre tenta pensar numa estratégia ou outra pra música ir o mais longe possível. Mas não nesse sentido de fazer para viralizar. Eu tenho outros projetos que têm esse sentido viral. Como o Fit Montado, que é um projeto que a gente criou dentro do estúdio. E ele veio a viralizar, de fato. O primeiro vídeo foi um vídeo da Juliette, que ela cantava sem instrumental. E a gente montou o instrumental no vídeo. E eu cantava fazendo um dueto. E esse vídeo chegou a quase 4 milhões de visualizações. Foi publicado lá no Instagram dela, no Reels e tal. E a partir daí, nós acabamos fazendo com outros artistas. Com o Djavan, com o Caetano, com o Ivete. Tem algum que eu tô esquecendo? Ah, fizemos com o Douglas, né? DG. Fizemos com o PA. E foi bem bacana. Tem uma repercussão bem bacana. Os artistas acabam gostando. E a gente faz o sentido de homenagear também. A gente preza pela qualidade. Não só fazer algo que viralize. Mas que viralize e que seja musical também. Então é um projeto bem bacana. Que eu tenho muito carinho. E é um projeto que surgiu de uma maneira muito espontânea. E vira e mexe. A gente faz um Fit Montado. O público que pede bastante pra que a gente continue fazendo. Tem alguém que você ainda não fez, mas que você tem em mente de fazer? Talvez Gilberto Gil. Esses grandes nomes da música é sempre uma responsabilidade muito grande de fazer. Então a gente para com muito carinho. Pra que não perca a essência do vídeo e não seja algo forçado. Que realmente complemente. Que o artista se sinta homenageado. Tem alguns nomes aí, mas eu não vou dar spoiler, não. E a sua volta pros palcos? Foi incrível. Eu não lembro quais foram os primeiros shows. Mas eu lembro que foi essa sensação de poder cantar para um público. de novo que está ali presente. A energia de ter pessoas ali aplaudindo, sentindo junto com você. Foi muito bacana porque durante a pandemia a gente acabava recebendo mensagens. Nossa, que legal. Me ajudou durante o processo e tal. Não me sinto tão sozinho. Me sinto como se tivesse. Mas ter as pessoas presencialmente ali é algo surreal. E você teve um outro projeto muito legal que foi o Marvin Convida. Você convidou o Bichinho em 12 e 20 e teve mais convidados. Como que surgiu essa ideia? Tem data pra voltar? Pra fazer de novo? Ah, bacana. Essa ideia do projeto surgiu porque durante a pandemia também a gente acabou fazendo conexão com vários outros artistas. E já tinha uma galera de fora que são nossos amigos e nós tínhamos o interesse em trazer. Em fazer essa conexão, em poder trazê-los e poder ir até eles também. E aí nós iniciamos o primeiro convitinho em 11 e 20, que eu sou fã demais. Segunda edição com o Gisrael. E sem dúvida vão ter novas edições ainda esse ano. Não tenho data ainda pra te dar. Nem pessoas confinadas. Um spoiler? Tem, mas eu não sou muito do spoiler não. Vão ter que acompanhar, gente. Não tem jeito. E o que a gente pode esperar então desse novo trabalho? Então esse novo trabalho vem com um feat lindíssimo de um artista incrível. de SP, que já é do Brasil, já é do mundo, porque já tá fazendo torneio internacional, que é o JP, que também é um cara defensor da música popular brasileira. Tem uma sonoridade incrível e única. E nessa música, nesse trabalho, a música chama Na Dança. Vem com muitos elementos percussivos, vem com muito violão, muita coisa. Eu tive a honra de gravar na Cordilheira dos Andes e gravar com esse artista maravilhoso, que eu sou muito fã e que eu posso dizer que hoje é um dos meus artistas preferidos. que eu uso praticamente todos os dias. Essa sai em setembro. Essa sai em setembro. Eu ansioso por esse trabalho que já tá pronto, só aguardando lançar, de fato. E tem mais algum feat, assim, que você gostaria de fazer? Alguém que você também admira e gostaria de gravar também? Feat dos sonhos? Mesmo? Tem outro grupo que eu gosto muito e que, havendo a possibilidade, eu quero muito fazer esse feat. Alô Gilson, me nota que tá. E outro que é um feat que aí é um sonho mesmo, que é com o Djavan. Eu fiz o feat montado com o Djavan, como eu falei anteriormente. Mas se rolar o feat real, vou me sentir muito, mas muito privilegiado. Vai ser. E pra finalizar, tem mais alguma coisa que você quer contar pra gente de novidade que tá por vir? Ou a sua agenda de shows? Tem esse próximo trabalho, que é o Na Dança, e já tem mais outra música pronta. Chamada Até Que Enfim, que foi gravada no Rio de Janeiro, no Arpoador. Então vocês podem esperar trabalhos lindíssimos, que já tá tudo prontinho no forno, pronto pra ser lançado. Então vamos deixar as suas redes sociais, que as pessoas ficaram de hoje lá. Marvin com Y, oficial no Insta e nas demais redes sociais, tá bom? Pra finalizar a finalidade de verdade, você vai cantar alguma música do seu EP pra gente, né? Vou sim, Alma Bonita, é a música. Alma Bonita, disponível em todas as plataformas digitais. Oh, menina da alma bonita, será que eu posso ficar do seu lado? Oitava maravilha, a minha caliandra do cerrado, teu sorriso me deixa sem chão. Perdi a noção do tempo, é o sol, é a chuva, é o vento, quero aproveitar esse momento. Me diz aí que horas são? Seu corpo é uma oração, gosto de laranja, lima, obra-prima, primavera, primazia, aguarela, Que eu gosto de pintar, eeeh Sente a vibe dessa menina Nem dá vontade de sair de perto dela Nem dá vontade de sair Me dá vontade de sair de perto dela Me dá vontade de sair Me dá vontade de sair de perto dela Me dá vontade de sair Me dá vontade de sair de perto dela Alma bonita Coisa linda